Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal. E ontem vocês viram aquela pedrada fantástica, fenomenal, que o Firu já levou. Por isso, hoje eu vou mostrar o outro lado da moeda, aquela ascensão mágica que o Firu já teve nesses últimos anos e venceu o Meltwater Championship em cima do Magnus. É claro que a gente vai ver essa partida agora. Firuja de brancas e Magnus Carlsen de pretas. Antes de mais nada, não esqueça de deixar aquela sua curtidinha, aquele ponto maroto, aquele G de gostei e se inscrever no canal. Bora que bora que E4. Jogou peão rei e o Magnus mandou sua carocã. Olha que interessante, o Firuja escolheu jogar aqui, cavalo nesse lugar e depois cavalo aqui, que era como ninguém menos que o Tal. O Tal jogava às vezes assim, às vezes a linha do avanço. Então o Firuja jogando ali aos moldes do Tal. E o Magnus, como sempre, ele desenterra umas linhas meio abandonadas, mas que são boas. Jogou dama 5, tirando o Firuja do Bulk. E estatisticamente, eu fui procurar esse lance e dá boas vitórias para as pretas. As pretas têm 50% aqui de vitórias, é uma taxa muito alta. Bom, jogou, Bispo E2, peão toma, cavalo toma E4, Bispo F5, atacou o Pangaré, Pangaré sai e dá o troco no Bispo. Bispo G6, Roque, cavalo D7, D4, E6. Isso aqui já está parecendo o que, pessoal? Meio que por uma transposição, está muito, muito, muito parecida com uma escandinava. Jogou aqui, cavalo H4. Tocou no Bispo, Bispo D6, C4. E o Magnus resolveu jogar um dama D8, tocando no cavalo, forçando assim a troca. Por quê? O Magnus está querendo tomar de H e ele tem temas. Dá uma olhada, já está querendo vir em cima do garoto. E o Firuja não se intimidou. Jogou D5, por quê? O rei do Magnus também está no centro. Então virou uma luta. Dama H4 ameaça mate, H3 defende o mate. E o Magnus não teve medo de abrir a coluna aqui central. Peão toma peão, peão toma peão e o Magnus joga C5, deixando o Bispo numa situação bem segura. A4. E aqui vem um lance esquisito do Magnus, que foi A5. Talvez o Magnus ficou com medo de um avanço até A6, debilitando. Jogou A5 aqui e com isso ele deu essa casa suculenta para o Bispo. Como é que tira esse homem dali? Não tem como. Jogou cavalo F6 aqui o Magnus. Cheque e rei D8. O Magnus avaliou que se ele chegar com o rei aqui, ele está tranquilo. E o Firuja jogou outro lance bem criativo e bom. Às vezes o lance criativo é uma caca, mas aqui o lance é criativo e bom. Torre A3. Com isso ele pode se ativar, pode até dobrar na coluna. Várias ideias interessantes. Por isso o Magnus jogou torre A8. Já sinal de que está querendo trocar as peças, eliminar problemas de ataque. Torre toma, rei toma e agora torre C3. Outra jogada muito criativa do Firuja. O que acontece? Esse cavalo está cravado. Se o Bispo sair, cai o peão. Então colocando pressão no Magnus. Rei D8. Voltou o rei. E agora o segredo escondido por trás desse lance. Torre C4. Olha onde ele foi achar. Expulsando a dama que está em uma casa muito confortável. E com isso, pessoal, a dama não pode, não pode. Vai ter que voltar lá onde dorme a coruja. Dama H8. E agora o Firuja vem para cima. Pegou iniciativa. Olha como ele tem mais espaço nessa posição. Magnus joga cavalo B6. Ataca a torre. Mostrando que está tudo ok, aparentemente. Torre H4. Dama F8. E cavalo E4. Está cravado. Está tocando no Bispo. Rei C8. Saiu da cravada. E agora o Firuja pega um peãozinho. Cavalo toma. Toma. E Bispo toma F6. Rei C7. E aqui dama D2. O Firuja é uma posição com par de Bispo. Posição aberta. Peão passado. Está complicado para o Magnus. Dama C8. Torre H7. Atacou. Volta a dama, Magnus. Voltou a dama. Que partida. O Magnus ficou em uma situação. E agora tem um lance muito bom. Você já viu, né? Torre H8. E aonde que a dama vai dormir? A dama não tem teto para dormir. Dá uma olhada. Não tem lugar para correr. Com isso, tem que tomar. Toma. Toma. E agora entramos em uma situação onde o Magnus tem cavalo e torre pela dama. Só que está caindo mais um peão aqui. Dama toma 5. Magnus joga a torre H4. Dama E1. Cavalo D7. G3. Atacou a torre. Gabriel está entregando um peão. Calma. Calma lá. Aqui o Magnus tem que tomar muito cuidado. Porque se ele toma esse peão. Aqui, ó. Torre toma H3. Pessoal, a dama entra aqui, ó. Ataca a torre. Ataca esse peão. Se cavalo E5, que aparentemente é bom. Rei G2. E olha como a torre não tem boas casas. Eu tomei essa na F4. Quando o cavalo saiu, eu tomo com cheque. E aqui já Elvis. Então, por isso, o Magnus jogou torre H8 justamente para proteger essa retaguarda. Não deixar a dama invadir. Só que agora o Firu já achou uma outra rota. Ó, cheque. Não pode avançar o peão se não vem. Então, ele tem que tirar aqui, ó. O cavalinho. Quando tira o cavalinho, volta a dama. E agora vai invadir, né, pessoal? Ó. Vai invadir. Torre toma H3. Dama G7. E tá aqui naquela música. Nós vamos invadir sua praia agora. E invadiu tudo, pessoal. Dama tá atacando aqui em F7. Ixi, aqui caiu tudo. O Magnus resolveu abandonar. Então, essa foi uma das grandes partidas do Firuja. Pessoal, mas... Oh, isso não acabou ainda, não. Não acabou. Eu vou mostrar um vídeo que eu encontrei muito interessante. O Magnus, ele já sabia. Ele já tinha pressentido o talento do Firuja há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu vou mostrar pra vocês uma partida do jovem Firuja, quando ele era mestre internacional e o Magnus pressentiu já algo nele. Dá uma olhada. Aí, pessoal. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou dar um play aqui, ó. Ó. O Firuja, vocês estão vendo aqui como mestre internacional, né? Nessa época ele tinha 13, 14 anos. E tá jogando com o Magnus. Olha lá. Aleleza, we meet again. Aleleza, we meet again, né? O Firuja e nós estamos nos encontrando de novo. Então, o Magnus já conhecia a fera, já conhecia a fera. E o que que acontece? Muitas coisas passam despercebidas por nós nesse nível muito alto. O Firuja faz uma ameaça super sutil. O Magnus percebe, evita e na partida ela não aparece. Então, pros olhos não tão treinados que nem esses caras super grande mestre, uma partida ok. Mas o Magnus percebeu o talento do cara, né? O Magnus já sabia o nome dele, já jogava com ele direto. Tem várias partidas assim na internet. Gostava de jogar com o Firuja. Então, inclusive, deixa eu mostrar essa partida. Dá uma olhada. Eu não vou colocar a partida inteira aqui, porque é bullet, vocês sabem. Aqui no canal eu me recuso a colocar bullet. Mas deixa eu mostrar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui o que que aconteceu nessa partida. Deixa eu colocar a posição final, pra vocês sentirem a força do Firuja. Ali jovem, ó. Tá certo que é bullet, mas mesmo assim o Magnus joga muito, ó. O Firuja com um pião a mais, ó. Dois contra um. Como é bullet, o Magnus vai enrolar ele no tempo. O Magnus tem oito segundos e o Firuja tem seis. E o Magnus vai acabar enrolando o Firuja. Se isso aqui tivesse acréscimo de um segundo, seria outra história. Mas aqui o Magnus vai acabar vencendo ele. E é por isso que eu falo que essa informação de ontem, o Firuja tá parando ali, de jogar exclusivamente xadrez, ilumina um pouco a decisão do Magnus de não querer disputar o título mundial, né. Ele viu que o Firuja não tava muito afim, né. Por quê? Tá dividindo seu tempo, não tá empenhado totalmente em jogar xadrez. Então o Magnus também meio que largou mão do título mundial, né. Então, mais uma informação pra gente entender essa decisão do Magnus. Quem sabe, né. Tem chance. O Magnus é alguém que precisa de desafios e viu o principal oponente, né. Ali abandonar. Por que principal oponente? Porque o Firuja, apenas 18, 19 anos, tinha vencido o Magnus, ganhando o torneio internacional. Chegou a 2.800. E aí, de repente, pisa no freio, né. Ano passado, praticamente, não jogou xadrez, jogou só um torneio. Então, mais uma informação que pode decifrar por que o Magnus não quis e não vai jogar essa final do campeonato mundial de xadrez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.